STR e 51 de stamina, viveste no caminho. Os casters está aqui, meu. Olha bem ele. Está aqui, caralho. Os casters está aqui encostado à parede, meu. Puxem-me pulldowns, hã? Esse posicionamento do vosso pai, é que não foi para o lado da mesa, meu. Para o DPS no vosso pai se prende ao lado da mesa. Os ranches começam a dar na verde, ranches já deviam estar a dar na verde, ranches. Bora. A verde-liva quase não levou de... Qual os ranches? F***ing up a cheque, see the price on the tag. Vacation in kawaii, man. Her life is a drag. Anything goes, that's life in the jungle. We've all ranches. Puxa no vosso. Ok. Mantenham-se mais ou menos juntos. Quem tem o debuff verde, bate na verde. Quem tem o vermelho, bate na vermelha. Rejuve uma coisa. Agora é que é um cooldowns. Meninas, cooldowns, bora. Vamos lá. I'm gonna get money. Anything goes in the jungle, though. I'm gonna rumble, I might stumble, but I'm refuse to fall. Oh boy, step a pet, so my time is expensive. Cars on cars, cop and I've been excessive. Proof that the power of the mind is... Se não vai morrer. Tem mil naquele shaman se não vai morrer. Dá spread. Spread na vermelha. Mindy Lord. Os caças mate. Olha as maleables. Só veja a HP. Se mais ou menos ou meio porque supostamente devia devido a vermelha primeiro. Mas... Aqui está bom. Vai ter maleable. Vai mudar de target. Não vai nada. Eu nem vi este spawn da malha. Vamos para o lado da vermelha. Vamos para o lado da vermelha. Mexe. Os milis matam verde. Os milis matam verde. Milis verde. Bora. Eles saem daí. Saiam daí do gajo. Saiam daí do gajo. Os zilas podem começar daí já para o lado do... Onde spam a verde. Sejam inteligentes. Bora. Onde é que é para usar... O chado ao fim. Era na transição. Ok. Usas... Usas na segunda transição. Bora. Mexe o voto. Já aconteceu os dois usos. Eu não liado. Dêem-lhe buffs. Dêem-lhe buffs. Dêem-lhe buffs. Quem tem que ver? O lado a ver. O lado a ver. Milis. Atenção que veio a ver. Bora. Atenção que veio a ver. Atenção que veio a ver. Vamos para o lado a ver. Vamos para o lado a ver. Esta vez foi muito boa. Vamos para o lado a ver. A level go. A level go. Pirinei. Se puderes dar inner break no disco. Se você for. Ok. Vamos para o lado da verde. Vem em vermelho. Pessoal. Guardem os cooldowns para a transição. O boss está com 40%. Tinha atenção. É a boss está com 40%. Está com cuidado. Lá estou na gruta. Pode baixar mais um pouco. Não há stress. Os malis que fiquem. Olha aí boss. Bate o boss. Os builds. Os builds do boss. Leve o boss para a mesa. Leve o boss para a mesa. Leve o boss para a mesa. Rápido. Toda a gente no boss. Puxa rápido no boss. Toda a gente para a mesa. Tudo para a mesa. Ok. Usa o Shadowfand agora. Quem tem o D.B. Vermelho na vermelha. Quem tem o verde na coisa. Usa o Shadowfand. Usa em CDs. Um. 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 O que aconteceu? Rápido na verde, rápido. Ok, bora, reposta ao boss, bloodless. Sniper, espalá-te a ver Sniper Sou É o canjo, espalá-te a ver Já vem e dá aí E dá a volta das portas, faz chave Passa a play, caralho Sacrifice nos snipers Sniper Dá-te uns 3 tacs, taitas, manda dar palme Milena, palme 3, gato, deram os dois Entendido Olha a bomba Vem chegar Vem chegar Vem chegar Vem chegar Até foi limpinha Tardam Tardam